Acesse o ambiente do gestor através do endereço app.gestor1.com.br Utilize seu usuário e senha para fazer login. Utilize os filtros para encontrar a turma desejada e clique no botão associar professor-disciplina. Escolha o professor, escolha a disciplina e escolha se o professor será o principal ou o assistente. Para verificar, localize a turma novamente e clique no botão ver. Prontinho! O professor foi salvo com sucesso. Prontinho!